Olá pessoal, meu nome é Nelly Vanderlei, falo do mercado de petróleo do Brasil e do mundo e ontem lá fora se manteve estável. Vamos dar uma olhada agora como é que está esse mercado, como é que fechou ontem. Na Europa está acumulado de menos 0,83, fechando a quase 49 o barril, o dólar do barril, já nos Estados Unidos fechou a 45, quase 46, com menos 1,43 acumulado, sem muita variação para o dia anterior. A gasolina pronta lá fora, fechou ontem 0,0, está mantendo menos 1 de ontem também, de ontem a ontem. O S10 lá fora fechou positivo ontem 0,5%, virou o negativo que tinha para 0,26, mas ainda discreto para o seu preço. O dólar não, o dólar começou a R$ 5,15, caiu para R$ 5,9, foi para R$ 5,12. Esse salto aqui já impacta um pouquinho, mas ainda é uma semana de queda. Vamos aguardar o dia de hoje. O etanol lá em Paulina, o hidratado, o nível era 0, não alterou muito, começou a R$ 2,11, R$ 2,11. E como vocês já sabem, o Minutos Combustíveis é um oferecimento de posto seguro, uma empresa que pode ajudar o seu negócio, o seu posto de gasolina com assessoria muito próxima. Vamos ver como é que está agora o mercado internacional. Nesse minuto, lá fora está crescendo o petróleo na Europa 1%, nos Estados Unidos 1,14. A gasolina e o óleo de aquecimento nos Estados Unidos, a gasolina sobe 1,40 e o óleo de aquecimento quase 1%. Então, assim, se isso se mantiver aumentando hoje, com certeza nós teremos aumento interno, sim. Hoje vocês vão ver que já tem espaço para aumento já de imediato. Vamos dar uma olhada aqui à arbitragem segundo Geraldo Lucena. Vamos lá. O S10 tem uma possibilidade de quase R$ 0,15 de diferença e a gasolina de quase R$ 0,06. Então, isso por si só já reflete uma necessidade de aumento. E se hoje a bolsa fechar em alta, com certeza amanhã teremos alguma coisa. Vamos aguardar o dia de hoje ou uma surpresa daqui a pouco. Porque tem possibilidade, sim. Vamos falar, o Brasil cresce em tudo. Cresceu 7% no último trimestre e a Anfávia já está preocupada porque é provável que tenha problema na sua produção por falta de aço. Então, isso é uma preocupação da Anfávia, segundo o seu presidente Luiz Carlos Moraes, que tem uma possibilidade de parar a indústria por falta de aço. Nélio Vanderlei para o Minutos Combustíveis.